Explicar para a população, nossos maquinários são pouquíssimos, temos apenas três caminhões, um agora está até com problema na tampa de válvula, tem que pedir outra tampa de válvula, que lá deu defeito, então aí começa a dar vazamento no motor. Então temos dois caminhões só, só uma patrol e uma para a carregadeira, pouquinho demais. Quando a gente está na zona rural, dá uma chuva, a urbana aqui pede. A hora que nós estamos acudindo aqui a urbana, deu um probleminha na rural. E assim por diante, nós estamos fazendo, já esteve lá para os dois saltos, já demos uma recuperada boa, estava tendo um problema lá para sair com o leite ali do toro. Agora também eu sei que está no Nossa Senhora Aparecida, está terminando, ou melhor, teve primeiro no Santa Luzia e agora está terminando ali no Nossa Senhora Aparecida. Acredito que hoje, no março, segunda-feira, ali também ele dá uma concluída. E já temos que correr lá para a região da Eral, porque a areia agora está enxugando e tem umas baixadas lá, que já está encravando o ônibus, lá tem que ser o ônibus traçado, tem que ser carro traçado. Hoje mesmo eu sei que encravou o ônibus, porque ele não é traçado. E a dificuldade grande lá, todos os ouvintes ali naquela região, é a falta do material de estrutura, terra ou cascalho, nem se fala em cascalho, ali na região é difícil, você não acha nem terra, é uma região de muita areia. E dá aqueles baixião, aquilo você tem que pôr um material mais sólido para que os carros passem. Então tem esse problema lá na linha escolar, segunda-feira já está correndo para lá para poder resolver. Eu sei que hoje até um produtor deu um socorro lá, contratou, para arrastar lá o micro-ônibus, mas é desse jeito, gente, é pouca máquina. A hora que você está em um lugar, o outro está gritando também. Mas as máquinas não têm parado, são poucas, mas essas poucas, às vezes para um, dois dias que é uma manutenção, uma quebradinha pequena que acontece, e máquina é máquina, mas a gente está sempre recuperando e tem trabalhado, essas máquinas trabalhou durante o ano. O difícil é que não mostre um serviço, um volume, às vezes não apresenta, porque são poucas máquinas. Mas está aí, dizer para toda a comunidade, a gente tem atendido aqui, feito uma mediação aqui na cidade e feito também na zona rural. Você deve ter tido lá, Sérgio, e é bom que vocês vão de vez em quando ver se está realmente fazendo o serviço, que eu tenho certeza que está sendo feito sim.